E agora, o comentário de José Voitschumas. Oferecimento, San Marino Cassino Hotel. Qualidade e hospitalidade no atendimento de seus hóspedes. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores. A realidade do país começa a aparecer e a demonstrar que não se constrói classes sociais e muito menos dignidade, respeito, honestidade por decreto ou simplesmente por vontade política. Muito menos com discursos. Foi através de alguns destes artifícios que se vendeu a ideia no Brasil de que concedendo R$ 70 para cada família, elas poderiam ser consideradas como fora da miséria. Ou seja, decretou-se o fim da pobreza no país, por decreto, com destinação de uma verdadeira esmola. Cuja realidade está desabrochando agora aos olhos de muitos que sentem no bolso e no estômago que isto foi uma enganação. Também vendeu-se a ideia no Brasil de que com um ganho mensal de R$ 1.700 até R$ 2.500, ingressava-se na classe média. Muita gente caiu nessa, gastou o que não devia. Esqueceu que o importante é ter casa própria, saúde de qualidade, frequentar boas escolas, ter transporte público que atenda às necessidades e muito mais do que isso, que se alimente, que coma de maneira correta. A ficha caiu quando muitos estão constatando que ter um smartphone, um tablet, que curtir as redes sociais é muito bom, eleva-o a autoestima, mas tem um custo. Chegou à conclusão que algumas coisas são excludentes, ou seja, se tem uma ou outra. Ser classe média exige mais do que simplesmente um título ou uma estatística fajuta. Neste momento em que os preços explodiram, que o combustível é caro e está sobrando meses nos seus salários, que estes sequer conseguem pagar as dívidas, fica comprovado que a realidade não é um ser virtual, e muito menos uma estratégia de marketing, que não cabe no palavreado do discurso fácil. Fazendo esta constatação, ficou evidente que não caberia discurso no dia do trabalhador, já que o trabalhador está exigindo mais do que palavras, ações. As esfarrapadas declarações da Presidente da República, mesmo que só em redes sociais, mereceu o desprezo de quem porventuras tenha lido com a noção exata do que seja, realidade. Assim que, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, fica evidente também que pela contundente matéria da revista Época desta semana, o marketing que criou a figura do ex-presidente Lula como político, competente, carismático, foi eficiente. Mas que agora, por tudo que está sendo revelado, de que Lula é investigado pelo Ministério Público Federal, por ajudar empreiteiras, dentre elas a Odebrecht, a obter contratos de mais de 4 bilhões de dólares com o dinheiro do BNDES, o nosso dinheiro, em países como Gana, República Dominicana, Venezuela e Cuba, transforma-o num intermediador de negócios obscuros. É uma realidade. Infelizmente, há seguidores para tudo. Direto de Brasília, José Voitxumas. Que vida é o que é feito. Obrigado.